Hello everyone! Aqui quem fala com vocês é a Teacher Shirley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua inglesa A farm is more than animals Hoje nós vamos falar que uma fazenda é muito mais que animais Vamos aprender sobre os tipos diferentes de fazenda que temos Bom, as páginas que vamos fazer hoje são as 13, 14 e 15 So, let's go! Brand Teasers Page 13 Desafio Página 13 Look, count and complete Observe a ilustração, conte os animais e complete os espaços em branco Bom, aqui na página 13 nós temos essa foto com vários animais Vocês vão contar e responder aqui embaixo quantos animais tem de cada um Vamos lá, tem que fazer Conseguiram? Vamos corrigir juntos Hands Hands How many hands? Yes, six hands Pigs How many pigs? Yes, five pigs Ducks How many ducks? Yes, seven ducks Goats Goats How many goats? Yes, two goats Sheeps How many ships? Yes, three ships Bem, próxima página Lear more Page 14 Aprenda mais A farm is more than animals Uma fazenda Há mais que animais Aqui na página 14 nós temos vários exemplos de fazendas Primeira Primeira Fitness Garden Or Princess Garden In Germany Nós temos aqui o Jardim da Princesa Ele é um jardim Ou melhor, é um tipo de fazenda Onde se cultivam vários tipos de plantinhas Skygreens In Singapore Nós temos aqui Skygreens Que fica na Singapura Vocês podem ver que parece mais uma horta vertical do que uma fazendinha Next The Beacon Food Forest In Seattle Washington USA Bom, aqui nós temos The Beacon Food Forest É como se fosse uma fazenda com várias comidas naturais Bem, ao lado Garden on Top Of Shopping Eldorado In São Paulo Brasil E aqui nós temos a figura do Brasil Fica no Shopping Eldorado É um jardim que fica lá em cima do Shopping Eldorado Bom, quando tudo isso passar Vale a pena visitar Number two What's your idea of farm? Plan and draw Como você imagina uma fazenda moderna? Planeja e desenhe Bom, aqui vocês vão pegar uma folha em branco Ou podem também utilizar o caderno de inglês Vocês vão desenhar como seria uma fazenda ideal para vocês Certo? Próxima página Next page Let's see Page 15 Vamos cantar Página 15 Eu trouxe hoje para vocês uma musiquinha bem legal Bem, vamos tentar cantar Página 15 Música Página 15 Música Por hoje é só. Bye bye. See you soon.